Eu tô passada com Volkswagen Connect. Agora eu consigo entender tudo sobre o carro. Eu tô no controle de tudo. Por exemplo, ele salva as viagens, mostra dados como velocidade média, distância, custo. Exatamente, custo. Porque ele detecta quando você abastece o carro, aí você informa quanto gastou. E a partir daí ele calcula o custo dos trajetos automaticamente. Bem, como eu sei que o T-Cross tem motor TSI, já dá pra adiantar que vai ser bem pouquinho. E ele também vai te lembrar de agendar sua revisão, de avisar quando é hora de trocar o óleo. E mais legal, vai te dar dicas de condução. Repitam comigo. Prático, cool, intuitivo, seguro. T-Cross. Um SUV como você nunca viu.